Chegou a chuva Chegou a chuva Chegou Esse gatinho é seu ou da vovó? É da vovó Da sua avó? Ah, ele é lindo Ele chama loirinho Loirinho? Que bonitinho o nó Vamos esperar O pessoal está entrando Boa tarde, professora Boa tarde, professora Boa tarde, Alice Boa tarde, professora Oi Boa tarde Eu escrevi durante... na hora que a aula estava começando, professora Eu escrevi aula 31 de matemática Com esse lápis aqui Ah, muito bem Isso mesmo Aula 30 de matemática Boa tarde, professora Boa tarde, professora Boa tarde, professora É mesmo É mesmo É 31, professora Sim A aula de matemática Foi 30 Foi 30 Professor O Davi que falou 30 O Davi que falou 30 Ah, o Davi falou 30 Não, professora É 30 É 30 É 30 não, Marisa Eu falei É 31 É 31 Me intriga A professora vai olhar aqui no portal É 31 Verdade É 31 Oi Tô vendo Eu vou cair Peraí que a senhora está abrindo o portal Peraí Tô 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 Oi? Eu achei que você tava travado. Não. Tava não. Tô bem, achei. Não. Eu pareci que ela travou mesmo. O telefone tava desligado, eu não vi. Você tava paradona? Paradona, assim, ó. Eu vou olhar aqui no portal, mas eu acho que é a trinta e um. Eu acho que é a trinta e um, mas o Davi falou que é trinta. O meu cadastro é trinta e um. Eu falei trinta e um. Nossa, o meu também deu trinta e um. A Lari só falou que é trinta. Ontem foi trinta. A Lari só foi trinta e hoje é trinta e um. É. Vocês arrancam. Eu deve ter que confundir. Uma confusão para as aulas. Confusão. Isso que eu provendo. Confusão. Isso que eu provendo, todo mundo fala. Ah, não, é talquio, é talquio. É. É aula trinta e um mesmo, tá? Trinta foi ontem. Tá bom? Aula trinta e um. Então, a professora vai fazer a chamada aí. A professora com a aula vinte e nove, que foi ontem. Não. Quem que tá falando isso? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Olha. Enzo, Luca. Enzo, Luca. A aula ontem foi aula trinta de matemática. Hoje é trinta e um, tá? Olha a mão do que tá falando lá. Você não deve ter escrito ontem. Você não deve ter escrito ontem no seu caderno. Vamos lá para a chamada, tá bom? É, Alice Bruna. Alice Bruna. Alice da Silva. Presente. Alice Oliveira. Ana Luíza. Ana Luíza. Presente. André Felipe. Quando... André Felipe. Danilo. Danilo. Presente. Davi. Presente. Davi. Eduardo. Presente. Eduardo. Presente. Emanuel. Presente. Enzo de Oliveira. Enzo, Luca. Presente. Guilherme. Presente. Presente do Natal. Héctor. Héctor. Jesus. Miguel. Jorge. Marissa. Marissa. Presente. Lorenzo. Presente. Lorenzo. Presente. Lucas. Presente. Lucas. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Pietro. Presente. Presente. Pietro. Samuel. Tá bom. Samuel. 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 Samuel não veio. Vamos lá, hein? É. Eu... Alessi, Bruno, não veio. Muita pessoa não veio. É. Então, vamos lá. Eu vou colocar a aula, eu vou colocar a aulinha aí pra vocês verem, tá? Aula 31 de matemática. Ai, peraí que ela fechou de novo. Vai escrevendo aí quem não escreveu. Aula 31 de matemática. Dia 31 de matemática. Eu escrevi. Quem não escreveu, gente, que a professora... Eu já escrevi. Quem não escreveu, escreva, tá? Enquanto eu tô colocando aqui a telinha pra vocês verem. Fala, Ana Luísa. É, então... Fala, Ana Luísa. Então, a gente fez o para-caso de matemática, eu e a mamãe, aí ela ficou sem dúvida. Então, ela ficou com dúvida com uma carta. Então, aí ela ficou com dúvida daquele para-caso. Então, ela só brincou um pouco, mas ela não entendeu um pouco. Aí, então, aquela carta, então, que estava escrito é Coringa, aí ela não sabia o que era isso. Ah, tá. Aí eu tiro essa dúvida hoje, tá bom? Tá bom. Combinado? Sim. Então tá. Então, vamos lá, hein? Tá aparecendo aí pra vocês? Professora. Ó, professora. Todo mundo. Ó, oi. Pode falar, Guilherme. Professora. Fala, Guilherme. Ficou com o número errado na data. A data é... A professora corrigiu aí a data, ó. Dia 30 do 3. Eu já fiz. 30 do 3. Eu já fiz. Você já escreveu? Então, vamos lá, hein? Corrigi aí o para-casa. Eu pedi que vocês fizessem a página 107. A página 107 é de um jogo que vocês tinham que fazer. A página 106 e 107, né? Aí, tava falando aí do jogo de tabuleiro, né? Não, a 106 a professora não pôs, não. Porque a professora... A 106 era só a regra do jogo, né? Que tá falando aí que as cartas são embaralhadas e colocadas para baixo em um monte para as compras. Aí, tá mandando vocês distribuírem três cartas para cada jogador. Os jogadores decidem quem vai começar, não é mesmo? Cada jogador, na sua vez, ele coloca uma das suas cartas em uma casa do tabuleiro, né? E aí, na 106, tá explicando como que eram as regras, como que são as regras do jogo, né? Vocês jogaram esse jogo aí com o papai, com a mamãe, com o irmão? Quem que jogou? Eu não joguei, não. Eu só fiz a cena. Nem eu joguei. Ó. Eu não joguei, não. Não joguei, não. Não joguei. Você jogou aí com a Alice? Eu não joguei. Eu joguei. Eu joguei com a minha mãe. Eu joguei. Olha só. Porque precisava jogar. Eu posso falar, segundo ano? Eu posso falar? Vamos desativar os microfones. Quem não jogou, não tinha como fazer o para-casa, né, gente? Porque precisa jogar para responder, né? Aí, tá perguntando aqui na página, assim? Tá bom. Então, tá ótimo. Quem fez, sem jogar, tá ótimo. Mas depois jogue. Aproveita a pandemia, que não tá podendo sair. Vai brincar com o papai, com a mamãe, com o irmão. O jogo é bem legal, tá? Então, tá perguntando aí. Por que não há cartas com o número... Com o número 80 no jogo? O que você respondeu, Ana? Alice? Eu respondi por causa que 80 é um número muito alto. Porque é um número muito alto? Sim. É para formar o número 100, né? Você tem que formar o número 100, né? Então, se você... Bom, faltar para chegar 80, para chegar no 100, falta 20, né? Então, assim, é impossível obter, né? A edição com as três cartas, né? Com outras quaisquer cartas, né? Com três. Com as outras três, né? Então, por isso que não tem 80. Todo mundo colocou assim? Entenderam? Danilo, você conseguiu colocar isso aí, Danilo? Desculpa, professora. Espera aí, deixa eu perguntar o Danilo e depois você fala. Oi. Eu vou falar, mãe. Oi, o que é? O quê? Você fez o para-casa, meu amor? Fala, não, nós vamos jogar no final de semana, que não tem o tempo. É. Combinado. Então, você joga bastante, então, mamãe. Vai dar aqui. E depois você responde o para-casa. Pode, não, tá bom. Tá, combinado. Vai aí, o Emanuel, fala com a professora. Professora, eu coloquei 200 diferente, coloquei assim. Porque o número 10 é o menor, e 80 mais 10, mais 10, já é 100. Dá o quê? É, porque o número 10 é o menor, e 80 mais 10, mais 10, dá 100. Isso, muito bem. Porque, tá certo, porque o 100, né? É o, a, ó, é 10, né? Então, porque se existisse o 80, né? Para completar 100, faltaria 20, né? O que é impossível obter, né? A, essa adição, com os números que fez outras cartas, quaisquer. Professor! Então, eu falo, oi, fala. Eu tô aqui no banheiro. 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 Você não aguenta esperar, não? Você ficou medo e não foi no banheiro, dona Larissa? Ai, menina. Você espera aí um pouquinho? Aguenta? Espera, aguenta. Aguenta isso. Tá bom, combinado. Ótimo, então. Então, para o número 2, todo mundo conseguiu completar o... Oi, Lucas. Oi, Lucas. É, a questão que você tá... Eu tô na questão do número 1. Pede ela de novo. Número 1. Deixa eu ver essa número 1. A minha tava errada. A minha tava errada. Ah, você quer que eu repita pra você colocar ali certo? Por quê não, ah? Porque a carta menor do jogo é a de 10. E se existisse o 80, não daria pra fazer a adição? Pra completar a 100, entendeu? Podemos ir para o número 2? Sim. Pode ir, professor. Pode ir para o número 2. Pode. Ao número 2. Veja as cartas que estão no tabuleiro e responda a pergunta de Júlia. Olha só. No tabuleiro está a carta 30 e 10, não é? E a Júlia está perguntando assim, ó. Na fileira das cartas de número 30, nessa fileira aqui, ó, de número 30 e é de número 10, com quais cartas diferentes do Coringa é possível completar o 100? Qual que é? Quem sabe não está lá? Eu sei, professora. Eu sei. Vamos falar. Eu sei. Fala aí, professora. Eu preciso de 20 e 40. 20 e 40? Sim. Tá certo. Mas tem outras opções. Qual que você colocou, Lucas? 20, 30. Eu pus 40 e... Lucas, qual que você colocou? Eu pus 40 e eu 20. Também? Quem colocou diferente do Lucas? Eu. Eu. Quem colocou diferente do Lucas? Ana Luísa. Ana Luísa. Espera aí um pouco. Eu. Espera aí. Fala Ana Luísa depois. Ana Luísa. Espera aí. É 20 e 30. É 20 e 30. 20 e 30. Isso. 20 e 30. Né? É... Qual que você colocou, Alice? Fala aí, por favor. Alice, a Silva. Eu coloquei... 30 mais... 50 mais 10 mais 10. Muito bem. Também dá certo. Davi. Professor... 30... 30... 30... Davi. E 30. Isso mesmo. 30 e... Muito bem. 30 e 30. Também o 10... 10 e 50 também dá. 20 e 40. 30 e o 30... 30 e 30. 30 e 30. 30 e 30. São esses números aí. Podemos passar para o número 3? 30 e 30. Sim. Sim. Então, vamos lá para o número 3. Observe ao lado a seguinte situação do jogo. Olha aqui, ó. Tá assim, ó. 20, 30 e 40. Né? Então, 20 mais 30 dá 50, mais 40 dá 90. Embaixo dá 20, aí depois 10, depois 50 e 10. Aí, na letra A, o Eduardo vai responder para o professor. Qual... Tá perguntando aí. Qual dos dois jogadores podem... Pode obter... Pode obter... Caso... 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 Fala para mim, Eduardo. A menina. Eduardo. A menina que pode? É. Por que a menina? Fala para a professora. Por quê? Porque a minha draga... Ahn? Eu não... Oi? Eu não fiz, a menina. Você não sabe? Eu sei. Você só... Você não... Eu sei, professor. Então tá. Então vamos deixar o... Você vai falar da menina. Para a minha menina. A menina... A menina... Ganhar... Uma carta... Trinta. Então... A carta... Tem... Se ela colocar a carta trinta, né? Na diagonal... Ela... Ela tem, né? Ela tem aí a carta... Quarenta... Vinte... Dez... Né? Aí ela colocando a trinta, ela consegue o cem. Muito bem, o... Ema... Ó... Davi. Parabéns. Alguém colocou diferente? Alguém colocou diferente do Davi? Só essa resposta que tá certa. É a menina, né? É a menina. Porque se ela... Olha só. Aqui, ó. Quarenta mais vinte, sessenta. Mais dez... Setenta. Com a carta trinta aqui, ela faz cem pontos. Tá? É a menina que tem a chance de ganhar. Agora, responde, Lucas, pra professora. Se fosse a carta do menino, que carta ele deveria ter para obter cem pontos, cem, né? O número ninho, nessa jogada. O que que você colocou, Lucas? Carta número dez. Oi? Carta número dez. Uma carta número dez. Mas aí, pra formar cem na fileira de qual? Na fileira do menino? A fileira do menino. Qual fileira? Eu sei, mas qual? Ele tem duas aí, olha. Ele tem a de vinte, ele tem a de trinta, dez e cinquenta. Qual que ele colocaria? A carta de número dez. Quê? Em qual fileira, ele colocaria a carta de número dez? Nessa fileira aqui, ó. Ou nessa fileira aqui. Se a gente for liberar pra senhora qualquer tipo de pensamento, a senhora acha, se ela consegue? É na segunda ou na primeira fileira? A segunda fileira aqui, ó, Lucas. A segunda fileira. Muito bem, porque aqui, ó. Parabéns, porque cinquenta mais dez, sessenta. Sessenta mais trinta, noventa. Noventa mais dez, cem. Né? Muito bem. Alguém colocou de frente do Lucas? Não, não, mas ainda não. Entende? É um menino. É um menino. Entende? Alguém fez diferença, diferente do Lucas? Eu. Fez, tá? O que que o Lucas respondeu? O que que você fez? Fala, Manoela, fala, Davi, como que você fez diferente? Dez ou trinta. Dez ou trinta, né? Porque, é, com a carta da gente ali, ele podia colocar aqui na fileira, né? Na menina aqui, ó, né? Ó, aqui ele conseguiria, né? Aí ele conseguiria cem. Muito bem, viu, Davi? O Lucas, o Emanuel, o Lucas, ele, ele falou assim, olha. Que ele colocaria a carta número dez nessa fileira aqui, ó. Porque, olha só, cinquenta mais dez, sessenta. Sessenta mais trinta, noventa. Aí, se ele colocar a carta número dez aqui, vai dar cem. Assim, tá bom? Tá? Oi, Manoel, não entendi o que que você falou. Nada, não. Emanuel, sabe o porquê que fica difícil pra vocês entenderem? Vocês teriam que jogar pra vocês entenderem, entendeu? Se a gente tivesse dentro de sala de aula, vocês jogariam com os colegas de vocês, entendeu? Mas, como vocês estão em casa, vocês tinham que ter jogado com o papai, com a menina. Só o momento que eu estou fazendo. Eu também não sei o que dez. Então, tá certo. Aí, vocês, vocês jogando, vocês conseguiriam... Não, não tem problema pra vocês me jogar. Entendeu? Aí, depois, vocês jogam pra vocês entenderem o jogo, tá bom? Porque tem que completar o número cem, tá? Então, vai só. Olha só. Oi? Eu vou jogar o sábado. Professor. Não entendi. Pode jogar a sábado. Professor. Oi, Lúcia. Você é a resposta número dez? Acerta a sua resposta. Eu já te falei. A sua resposta tá certa, amor. Professor. A professora te falou. Oi. Eu joguei. Quem tá me chamando? Oi, Davi. O Pereira. Você jogou, né? Aí fica mais fácil. Eu joguei com a água. Mais fácil pra me responder. Joguei com a água. Ah, legal. Quem? Quem? Isso mesmo. Com o meu pai. Quem jogou? Fim mais fácil. Isso. Muito bem. Tem que jogar mesmo, tá? Jogando aí vocês entendem. Quem não jogou, jogue aí no feriado, na semana. Que aí vocês vão entender como que é o jogo, tá? E como que era pra responder. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou mostrar aí a aula de hoje. Todo mundo já escreveu a linta, né? E hoje nós vamos fazer umas atividades para nós fixarmos os nossos conteúdos, tá? Então, eu vou passar aqui umas atividades e vocês vão fazer o outro. Vamos só esperar aí aparecer pra vocês aí. Apareceu? Não! Não! Não apareceu, hein? Não! Tá bom, tá bom. Espero que vai aparecer. Meninos, eu já sei que não vai aparecer. Vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouquinho, ela aparece. Ah, é. Daqui a pouco vai aparecer. Depois vem a aula de educação física. É, a última aula. Gosta de aula de educação física. Eu não faço a aula de educação física. Eu não faço a aula de educação física. Genau! Não! 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 Agora apareceu, professora! Tá show. Não! 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 Hoje, iremos fazer algumas atividades para que fizemos nossos conteúdos. E aí, vamos fazer matemática. Ficaram nossos conteúdos, tá? Então, vocês vão resolver... Posso falar, Emanuel? Olha só, vocês vão resolver essas operações aí para a professora no caderno copiar rapidinho, hein? Vamos lá, hein? Só vou resistir. Sua tela ficou preta, professora. Já voltou, já. Tchau. 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 Vamos, Guilherme, fazer atividade. Espera. Espera. Rapidinho. Tchau. Tchau. Por favor. Vou te escutar, Guilherme. Guilherme, pode falar. Oi. Oi. Estou te escutando, Guilherme. Estou falando. A sua mãe não quer fazer atividade? É, eu digo. Guilherme. Minha mãe quer fazer depois da aula. Por que ela não quer fazer? Eu não sei, minha mãe não quer fazer. Não. Não, faz você sozinho. Guilherme, Guilherme, olha aqui. É para fazer no caderno. Você vai fazer sozinho. Você não precisa da mamãe, não. Tá bom? É só você copiar aí e fazer. Vamos fazer aí. Que depois a professora vai te pedir a resposta. Você vai copiar aí, ó. 27 mais 31. Vai fazer. No caderno. Não precisa da mamãe, não. Se você estivesse na escola, você ia fazer sozinho. Não é verdade? Não é verdade? 27 mais 31. Não precisa. Não, não é verdade. E aí? Tá conseguindo, Guilherme? Tá conseguindo aí, Pietro? Tá bom. É, Zuluca, tá fazendo? Tchau. 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 Oi, professora! Já acabei de falar. Pietro, parabéns, Pietro! Parabéns! Vamos esperar os coleguinhas... Terminei, professora! Vamos esperar os coleguinhas... Vamos esperar os coleguinhas terminarem, tá? A professora, a tela está preta. Aí, a tela voltou. Essa aí é pontinha demais. É. Sim. Nossa, Davi, por que você não pulou uma linha aqui, Davi? Olha aí, ó! Por que você não pulou uma linha, Davi? Que arrancho é esse aqui, Davi? Por que você não pôs na linha de baixo? Professor, a tela está preta. A tela está preta. E aí, voltou? Voltou, Guilherme? Voltou! 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 Terminou, Guilherme? Guilherme, vamos deixar para comer a pipoca Depois de terminar a aula Professora, eu já acabei já Tá bom, estou esperando Todo mundo terminar, tá bom? Terminou, Eduardo? Tá Terminei Tá Lorenzo, terminou? Estou terminando Tá Maria Fernanda, terminou? Estou terminando Enzo Luca, terminou? Alice da Silva, terminou? Estou terminando Estou terminando Estou terminando Estou terminando Lucas, terminou? Lucas, terminou? Terminou, não? Terminei, professor É por causa que eu estava fazendo o cocô Ah, tá bom Tem que ir no banheiro, né, Nani? Não pode ir no banheiro Não pode ir no banheiro Não pode ir no banheiro Isso, César Está bem, professor Então, vamos lá Olha só Olha só Vamos corrigir Então, agora nós vamos corrigir Tá bom? Vamos corrigir Quem que não terminou? É o Lucas É o Lucas Eu vou colocando aqui Ó 27 mais 31 Ó Quem vai fazer essa pra mim? Vamos lá O Danilo que já terminou Danilo Vamos fazer aqui junto com a professora Olha, responde aqui, ó Tá 7 mais 1 é igual a quanto? 7 mais 1 7 é 8 8 Muito bem 2 mais 3 É igual a quanto? 5 5 Muito bem, Danilo Então, 27 mais 31 É igual a 58 Todo mundo aceitou? Alguém aceitou? Dá um joinha aí pra professora Sim Ah, muito bem Aceitou, Lucas Oi Oi, Kelly Quem tá me chamando? Corrigiu a Inês, o Lucas Ah, tá Então, vamos lá Olha, a próxima aí, ó Quem vai falar pra professora é o Enzo Luca, ó Eu vou colocar aqui no quadro, ó 43 43 43 43 Mais 44 44 Ó, tem alguém com o microfone ligado É 43 Enzo Lucas Mais 44 3 mais 4 é igual a Enzo? 3 3 mais 4 Você não fez não, Enzo? Enzo 3 mais 4 é igual a 7 4 mais 4, Enzo Luca 8 8 Então, 43 43 mais 44 é igual a 88 Vai terminando de fazer isso Aí agora, olha Vamos lá Quem vai falar pra professora vai ser a Alice 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 da Silva Ai, qual que é a minha Saiu aqui, gente Qual que é aí? Fala pra professora Que a aula saiu aqui Apagou Fala pra professora aí Qual que é a próxima Alice Alice da Silva Qual é a próxima aí pra falar? Pra você fazer Fala aí pra professora Alice A próxima Alice A próxima Alice Que é esse Alice Alice da Silva Fala pra professora Fala a próxima pra professora aí Que a professora tá Não tá aparecendo aqui pra professora também Qual que é a próxima? 4 mais 4 É o 4 mais 4 e o... 7 e 1 É o 51 mais 36 Oi? Eu me confundi com a outra É o 36 A próxima é, ó 36 mais 43 Ó 36 mais 46 Vamos fazer aqui, Alice, ó 6 mais 3 é igual a... 9 9 3 mais 4 é igual a... 7 7 Qual que é esse número aqui, Alice Da Silva? Qual é o resultado que deu? 79 Muito bem Muito bem Muito bem Aí a próxima aí agora, ó Todo mundo acertou, hein? 79 51 mais 37 Agora, ó A próxima aí que vai falar pra mim é o... É o que tem 6 mais 43 Fala pra professora, Pietro 6 mais 3 é igual a... Pietro 9 Muito bem 3 mais 4 é igual a... 7 Qual que é esse número aqui que deu? 70 70 79 Muito bem, Pietro 79 Então, 36 mais 43 é igual a 79 Todo mundo acertou, hein? Quem acertou? Dá um joinha Oi, Larissa Eu posso falar agora? Pode Agora, eu vou... Agora, vamos pra próxima, Larissa Que vai responder pra professora, hein? 9 Mais 70 Ó Tá 9 mais 0 é quanto? 9 mais 0, 9 9 Muito bem Muito bem E 1 mais 7 É igual a quanto? 8 8 8 Qual é esse número aqui que deu o resultado? 89 89 89 89 Todo mundo acertou essa aí? Dá um joinha aqui, acertou Um joinha aí pra professora Maria Fernanda, acertou? Lorenzo? 1 1 1 Isso Muito bem Agora, vamos pra próxima aí Quem vai responder pra professora É o Lucas 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 Fala aí pra professora, ó 65 Mais 21 5 5 Mais 86 86 6, né? Mais 2 8 Muito bem Lucas 86 Todo mundo acertou aí? Dá um joinha pra professora Pra professora ver Cadê? Sumiu todo mundo? Tô vendo ninguém? Só o Pietro e a Alice Que tá aí na telinha Eu tô dando joinha Não é? Não é? Eu tô ligando pra fora Eu também tô aqui Eu tô dando joinha, gente Eu tô dando joinha Ó, vamos ligar Não, tá tomando ligada Eu tô dando joinha Sei que não tá vendo Vamos lá Eduardo Fala pra professora Essa aqui, ó 86 Mais 10 6 Mais 0 6 6 Mais 8 Mais 1 É igual a 96 6 Muito bem Então 80 mais 10 É igual a 96 Ao joinha Então a professora Acertou? Muito bem Acertou a Luísa? Acertou a Guilherme? Acertei Muito bem Então vamos lá O... Emanuel Fala essa A próxima pra professora Ó 77 7 Você tá enxergando aqui, Emanuel? Não é algum quadro? 77 Mais 12 77 Mais 12 7 Mais 2 7 Mais 2 É igual a 9 9 Muito bem 7 Mais 1 É igual a 8 8 Qual é esse número aqui Que deu o resultado? 89 89 89 Muito bem Então 77 Mais 12 É igual a 89 Joinha aí pra professora Quem acertou? Muito bem Agora Maria Fernanda Maria Fernanda Tá aí? Vamos aí, hein? Vamos Responde A professora Maria Fernanda 45 Mais 34 Ó 5 Mais 4 É igual a 9 Maria Fernanda 9 9 9 4 mais 3 É igual a 10 4 mais 3 Isso Muito bem Então o resultado é 79 Agora a professora Vai falando o resultado Porque senão já tá na hora de terminar Ó 40 Ó Vou fazer o seguinte Na próxima aula Nós terminamos Tá bom? Agora um para-casa Ó Tem um para-casa aí Não vai dar tempo de vocês copiarem Então presta atenção Então presta atenção A professora vai falar Eu vou colocar lá no post da escola Vocês vão pegar lá, tá? No post da escola Pra fazer, tá? Porque vocês têm aula de educação física agora Combinado? Sim Combinado? Tchau, professora Lá no post Lá no Emanoel Espera aí Tô falando Vem para a casa No post da escola Tá? Não deixem de fazer Tchau, professora Tá bom? Tchau, professora Tchau, professora Até amanhã Tchau Tchau Falou Tchau Tchau Vou sair, tá, mãe? Tchau 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 Obrigado.